E olha, a revelação do príncipe William de que o filho George, de 5 anos, está fazendo aulas de balé, surpreendeu o mundo. Isso porque essa atividade é pouco comum entre os meninos. O que muita gente não sabe é que, independentemente do sexo, o balé ajuda as crianças a desenvolverem criatividade, expressão corporal e habilidades físicas. E é uma dança que se renova. Além do estilo clássico, já existem o balé fitness e o balé blend. O Hoje em Dia foi conhecer os benefícios dessas novas modalidades. Veja agora na reportagem de Samara Bastas. Passos sincronizados, movimentos leves. O balé clássico surgiu nas cortes italianas no início do século XVI e é uma das atividades preferidas dos pais quando a filha ainda é pequena. Como não é comum encontrar meninos em aula de balé, a família real britânica chamou a atenção depois do príncipe William dizer que George, o filho mais velho, está fazendo aulas de balé. Segundo os pais, o garoto está amando os passos. A dança tem embalado cada vez mais os homens. Só nesta escola de balé, os meninos representam 20% dos alunos. A barreira do preconceito precisa ser quebrada diariamente. Mas agora, com esse empurrãozinho da família real, parece que tudo vai ficar mais fácil. Felipe é professor de balé clássico. Começou na dança aos 7 anos. Na época, enfrentou tanto preconceito que por um longo período escondeu dos amigos que fazia balé. Eu tinha preconceito tanto dentro da minha família como também dentro da sala de aula. Até na minha escola regular, eu não contei para ninguém, ninguém sabia, por conta do preconceito. E quando eu fui para o Bolshoi, onde tinham mais meninos, a gente era em mais de 10 meninos dentro da sala de aula, isso começa a ampliar as nossas ideias. Deixou de ser um motivo de vergonha, de repente, para ser um motivo de orgulho. A escola Bolshoi fica em Joinville, Santa Catarina. E é a única unidade estrangeira do Teatro Bolshoi de Moscou, na Rússia. A proposta do professor só ganha força com a notícia da família real. Ter um exemplo tão tradicional, quebrando a barreira do preconceito, é uma evolução para a sociedade. Para a criança, o desenvolvimento que ela vai ter, de habilidades psicomotoras, vai ser muito grande. Então, mesmo que de repente ele decida não se bailar ainda mais para frente, o que ele vai criar de percepção corporal, espacial, vai ser fantástico para ele levar para a vida inteira, independente de qual carreira ele siga. Jorge tem 5 anos e, segundo o pai, ele herdou o gosto da dança da avó, a princesa Diana. William ainda disse que as aulas de balé vão ajudar o menino a ser mais criativo, melhorar a expressão corporal e as habilidades físicas. E o príncipe tem razão. O balé traz uma infinidade de benefícios. Não só o clássico, que melhora a postura e a concentração, por exemplo. Hoje, são diversas modalidades de balé. Este aqui, por exemplo, é o blend, uma mistura de dança clássica com exercícios aeróbicos. O balé blend é uma criação da professora Ana Martins. Essa versão da dança é indicada para quem quer perder peso e tonificar os músculos. Ele adquire um gasto energético e um condicionamento físico. Além de trabalhar a resistência muscular de força. Por que resistência muscular de força? Porque eu tenho um movimento de repetições e eu trabalho força. Por quê? Eu vou unir as capacidades físicas. Então, essa união da resistência com as capacidades físicas, eu vou trabalhar a resistência de força aonde eu vou adquirir o meu tônus muscular. Em 45 minutos de aula, a pessoa pode queimar até 300 calorias. Deixa a perna, o bumbum lindo, a flexibilidade que eu acho que deixa junto. E é legal porque tem a dança, a música. Eu gosto muito da música, da parte de dança, mas o corpo fica por inteiro. Ela trabalha o corpo inteiro. Então, ele fica inteiro com uma melhora, um tônus. Eu gosto muito. A aula dura uma hora e meia e é tão puxada que muitos alunos substituíram a musculação convencional pelo Balé Blend. Pega muito abdômen, pega muito costas, braços. Parece que não, porque você não tem peso. Mas você faz muita força. Só que você ouve uma música, você dança praticamente. E não precisa de experiência. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.